E aí, amigos, aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês. E aí, amigos, aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, meus amigos, mais um episódio do nosso Sexta-feira 13 aqui, que vocês adoram e estavam pedindo mais um episódio. Saiu a atualização e agora o Jason tá bruto. Então, se você é aquele amigo do canal, aquele amigo sensacional que dá aquele apoio, ó, chega no like, ó, deixa o likezão. Muito obrigado, estamos aqui em Pinehurst, um mapa difícil, complicado, mas não impossível. E eu tô jogando com essa personagem aqui porque eu deixei aleatório e deixei a sorte, o que tiver pra vir vai, será, e é isso aí, vamos nessa. Galera, 10 mil likes no vídeo, porque essa série chega a 10 mil likes fácil, o apoio de vocês aí é incrível. E eu costumo postar de Sexta-feira, se eu não postei, é porque tive dificuldades em encontrar servidores, demorei muito, fiquei muito tempo. Mas quando eu acho fácil, depois da atualização, agora ficou fácil, né? Tô achando toda... aí, ó, tá até cheio, ó. Tinha até um DJ ali, mano. Sempre tem um DJ, né? O cara coloca um somzão, assim, uma musicona, pá, 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 para todos os apaixonados. Aí não dá, né, mano? Eu não posso deixar a música tocar no vídeo. Se não, ó... Pô, copyright. Ainda mais que agora o YouTube tá mais rígido em relação ao copyright. Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas muitos canais grandes estão tomando direitos autorais absurdos. Ainda bem que eu tô de boa ainda. Tô de boa ainda, tô tranquilo. Graças a Deus, muito obrigado. Tô tranquilo. Eu espero que continue assim. Vamos nessa. Berimbalbes. Espero que eu encontre logo outro ternura aqui, hein, galera, ó. Berimbinha. O vazio. Rádio. Vamos ver. Eu quero encontrar aquele Godenot fake, mano. O cara falou... Hei, amigos, mano. Eu pensei em já pedir logo um salve, né? Eu cheguei logo o Godenot manda aquele salve. Porque se não, mano, é fake. Tá, eu não vou escolher essa casa. O bom é que eu fiquei com três casas só pra mim. Eu não achei mapa. Mas há chances de encontrar a casa do Jason nessa direção. Não, pera aí. Eu explorei aqui sim. Seguindo a rua, nessa direção que eu estou olhando, eu posso encontrar a casa do Jason. Só que é o seguinte. Agora o Jason, no modo rage, no modo da raiva, ele fica mais resistente. Então você não vai conseguir atorduar ele batendo com armas físicas. Na verdade, não tem armas míticas e nem magia, né? Então você não vai conseguir atacar ele com taco de beisebol, cano, panela. Você não vai conseguir atordoar ele. Pelo que me falaram, precisa da escopeta ou do flare? Não me recordo. O que tinha me falado era a Espion. Espion é uma inscrita que assiste sexta-feira a três aqui no canal. Ela estava me explicando sobre essa grande atualização, corrigir o bugs, essas novidades. Mas um monte de gente ficou chateado porque estava muito difícil agora o Jason. E sei lá, né? O Jason é bruto mesmo. Não tem jeito, galera. O Jason é forte. Você ficar atordoando um psicopata que está com raiva ainda, o cara está com sangue no zóio, com sangue fervendo, é meio complicado. Então foi mais que certo mesmo. Só que eu acho que ficou mais fácil agora para o Jason eliminar a gente. Exato que não era tão difícil escapar do Jason, né? Do Jason do Jason. E agora o Jason não matou ninguém. Está tranquilo, está safe. Espero que continue assim, time. Não achei nada de interessante aqui. Eu não vou para a casa do Jason. Eu não vou pegar a roupa da mãe do Jason porque eu não estou maluco, né? Eu vou já alertar ele. Ainda mais que eu estou sem canivete, não estou tão preparado. Falta só o canivete para fazer o trio, galera. E eu não achei nem gasolina, nem nada. Eu não sei que eu passei e não vi. Olha lá, olha lá. O que está chegando? Eu acho que é o Resende. Didi Aragão. Resende. Vai lá, Resende. Eu acredito em você, vai. Vai, Resende. Bota essa bateria, Resende. Não, vamos... Só tem um... Ah, não, tem uma bateria. Beleza. Eu vou tentar pôr. Vou tentar pôr. Vamos ver, vamos ver, hein? De primeira. Vai. Vai. Direita. Direita. Esquerda. Esquerda. Dire... Calma, calma. Não errei, não errei. Foi bug, foi bug. Foi bug. Tá bom, errei só um. Ok. Falta a gasolina. Estou quase explorando de novo aqui, galera. Só para ver se eu não perdi a gasolina. Eu acho que talvez eu tenha passado pela gasolina e não vi. Vamos dar uma olhada. Ah, ligaram para a polícia? Sensacional. Esse time está incrível. Fenomenal. Deixa eu ver se eu não passei pela gasolina. Porque falta a gasolina e a chave, né? E eu não achei a chave também. Vamos dar só uma bizoiada cautelosa, galera. Apesar que... Ó, temos duas gasolinas. Que é um para o barco e um para o carro. Não usaram nenhuma gasolina no barco. Então... Querido, olha essa música, velho. Tá. Não está aqui também. Então, beleza. Na outra casa não vai estar também, porque senão... Teria visto. Ó, resende de aragão. Resende de aragão trazendo... Resende de aragão. Aí sim, resende de aragão. Bota essa gasolina, vai. Vai, resendão. Bota essa gasolina, resendão. Isso aí, meu querido. Resende da gasolina. Vai, resendão. Isso aí, meu querido. Eu vou fazer até o passinho aqui, ó. Deixa eu fazer um passinho aqui, ó. Isso aí, mano. Colocamos. Consertamos. 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 É isso aí. Consertamos. Vai no passinho, vai. Vai. Consertamos. Consertamos. Ó, ó. Se liga. Se liga no passinho do resende de aragão. Olha isso. Ó. Ó. Tuts, 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 tuts. É o resendão. Beleza, DJ Aragão. Vamos nessa. Vamos nessa que a gente precisa achar a chave. Não vem ninguém dropando a chave. Talvez alguém esteja segurando a chave. Colocaram a hélice no barco. Caramba, o Jason não acabou com ninguém. Ou deve ser um Jason muito bonzinho. Ou deve ser um Jason iniciante. Não sei. Por quê, né? Não sei. Nunca se sabe. Vamos pulando aqui. Vamos ver se não esqueceram nenhuma gaveta. Eu duvido ter esquecido alguma gaveta porque... Olha lá. Galera joga direto, né? O Denotio não joga mais direto e reto assim. Ó, ó, ó. Isso aí, mano. Aqui é só no... A gente se cumprimenta assim. Oi? Aí sim, hein? O cara achou logo a chave. Deixa eu pilotar. Tô com uma vontade de pilotar. Muito obrigado, jovem. Quer algo em troca? Ah, então é humilde, né? Aí é humilde, né? Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir. Pra um... Tá, eu vou dar uma volta por aí. Vamos dar um passeio. Esse Jason parece que tá muito tranquilo. Vamos nessa. Aí é humilde, hein? O cara me deu a chave, mano. Pena que não vai ter lugar, né, Rezende? Você trouxe os dois itens. Mas o... O que garante mesmo é a chave. Ô, poderia deixar um espaço nesse carro. Você lembra de um... Cara chamado... Pior que não, viu? De... Aqui do sexta-feira 13? É. Pior que não, viu? Dá pra passar aqui? Acho que não, né? Ah, não passa, não passa. Nossa, velho. Eu tinha você adicionado na minha Steam, só que ela bugou e eu perdi todos os meus amigos. Que isso? Alône agora. Agora vai. Quero ver, hein, mano. Quero ver, hein. Eu não sei. Tá estranho. Ele não apareceu até agora. Bora lá. Tá aqui mesmo, galera. Por que que tá aqui, ó? Porque não tem a... O desenho do... Eu acho que é aqui, né? É aqui mesmo. Ô, de casa. Pega lá o casaco. Não tá aqui. Então não tá a ficar, não. Ah, ele caiu. Mas... Mas o que que é isso? É, amigos. É, amigos. Manda salve aí, Godenote. Ah. Ah, galera. Não deu nem graça. É nossa, parceira. Pô, essa foi difícil, hein, galera. GG aí, hein. Foi muito difícil. A próxima a gente ganha. Aê, manda salve lá, mano. Manda salve aí, o Godenote. É, meus amigos. Eu queria muito ter mostrado o Jason Apelão. Só que o Jason Apelão não apareceu. Então, assim, é... Foi muito fácil. Foi muito fácil. Mas foi legal. Gostei. Pô, nem testou, mano. Jason correu. Joga outra aí. Encontrei até o... O Jason... O Jason fake, não. O Godenote fake aqui nessa partida. Que absurdo. Tem que ficar bonitão, parceiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí